Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Sim, né? Então, vamos iniciar agora mais uma revisão, que será a revisão de ortografia entre de E e I, tá? De E e I. Então, vamos iniciar aqui com fique de olho, tá bom? Porque a letra E pode soar em algumas situações, né? Com I. Então, a informação que a gente tem aqui é que a letra E pode soar como I, ou seja, ela pode vir, né? Com o som de I. E esta situação, né? Essas situações em que a letra E pode soar como I, começa a gerar muita confusão, né? Verdade, crianças, na nossa mente, na nossa cabeça? Porque aí você começa a ter dificuldades sobre como escrever determinada palavra, né? Porque o E da palavra, nem começa a soar como I. E aí você não sabe se escreve com E ou se escreve com I. Na verdade, então é por isso que temos que estudar ortografia. E detalhe, o emprego do E e I você precisa saber, porque se você, em alguma ocasião, trocar o E pelo I ou I pelo R, pode gerar confusão. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque a troca de letras de E e I pode ocasionar mudanças no significado. Isso mesmo. Então, é preciso muita atenção, porque se você escreve uma palavra que a escrita correta é com E, ela vai ter ali um significado. significado. Porém, se você escrever com I, pode gerar aí, pode não, vai gerar aí outro significado. Então, começa a haver confusão, né? Começa aí a existir confusão. Porque se você escrever uma palavra de alguma forma, você queria expressar algo, né? Então, você precisa ter um cuidado, né? Com a letra, com a grafia das palavras. Então, eu quero aqui dizer para vocês que a troca de E e I em algumas situações, em algumas palavras, pode haver aí troca de significados, de acordo aí com a escrita da palavra. Tá certo? Bom, vamos ver isso mais ou menos como é que ocorre. Por exemplo, a palavra emigração, ela é escrita com E. A palavra imigração é escrita com I, né? A letra inicial que vai diferenciar, não é? A letra inicial, onde uma palavra inicia com E e a outra palavra inicia com I. Não é verdade? Por exemplo, imigração inicia com I. E o que é imigração? O que significa imigração? Entrada em país estrangeiro para morar nele. Então, se eu quero representar essa ideia aqui, foi uma entrada em país estrangeiro para morar nele, então, eu devo utilizar imigração com I, tá? Com letra inicial I. E emigração com E, qual é o significado de emigração? Saída de seu país para viver em outro. Então, se eu quero representar a ideia que é saída de um país para viver em outro, então, eu utilizo emigração com E, tá? Então, foquem nesses significados. Imigração é entrada em país estrangeiro. Emigração é a saída de seu país para viver em outro, certo? Temos mais. Emigrante com E. Imigrante com I. Imigrante. O que é imigrante? Imigrante é a pessoa que sai de seu país para se fixar em outro. Então, se a pessoa saiu daqui do Brasil para morar em outro país, né? Para se fixar em outro país, então, devemos chamar a pessoa de quê? De imigrante, tá? Com E. Imigrante. Agora, o que é imigrante? É aquele que entra em país estrangeiro para se fixar nele. Então, eu tenho aqui o imigrante. Então, aquela pessoa que chega aqui no Brasil, tá? Ela é de um outro país, de um país estrangeiro. Então, devemos chamar essa pessoa de quê? De imigrante, tá? Então, imigrante é a pessoa que sai de seu país para se fixar em outro. Imigrante é aquele que entra em país estrangeiro para se fixar nele, ok? Vamos adiante. Imigrante, também, tá? Existe diferença em dispensa com E e despensa com E, tá? Então, muito cuidado. Precisa muita atenção. Porque se você errar a letra, você vai mudar completamente aí o significado. Por exemplo, dispensa com E indica o quê? Indica licença. Licença, como assim? O aluno pediu licença para não realizar a atividade, pois estava doente. Então, ele recebeu uma licença para ele não realizar a atividade, pois estava doente. Maria pediu licença no trabalho, pois tinha que viajar com a família e tal, entre outras coisas. Então, tem o I licença, tá? Licença. E dispensa com E? Dispensa com E é repartição onde se guardam mantimentos, tá? Na nossa casa, nas casas, sempre tem uma repartição na casa onde se guardam ali os mantimentos. Então, aquele local, ele é chamado de dispensa. Então, dispensa com E indica licença. Dispensa indica aí uma repartição onde se guardam os mantimentos. E temos também diferença aqui, ó, em descrição com E é descrição com I. Isso mesmo. Então, muita atenção. Quando eu falo descrição com E, é um ato de descrever ou caracterizar. Não sei se eu digo fale com descrição. Descrição para descrever, né? É algo que aconteceu, né? Então, descrição é um ato de descrever ou caracterizar um ser. Mas com descrição. Quando eu digo fale com descrição. Então, aí, estou pedindo para a pessoa ser o quê? Discreto, ser reservado. Então, descrição é um ato de descrever ou caracterizar um ser. Porque descrição com I, preste atenção, aqui indica uma qualidade que a pessoa precisa ser discreta, precisa ser reservado, tá? Então, existe aí esta diferenciação. Eu tenho também iminente e eminente. Iminente, quando eu utilizo essa palavra com I, iminente, está representando, crianças, algo que está prestes a acontecer, né? Algo que está iminente, né? Está chegando, está chegando perto de acontecer. Porém, se eu digo eminente, eu estou indicando o que é uma pessoa importante, uma pessoa que é celebre. Então, eu digo eminente, quando eu digo é um eminente advogado, é uma pessoa que é importante, celebre, tá? Então, iminente com I, está prestes a acontecer. Eminente com I, pessoa importante, pessoa que celebre, ok, crianças? E temos mais, tá? Emigiu com I, imigiu com I, tá? Então, emergiu, sair de um ambiente onde estava mergulhado. Então, se é uma ação de sair de um ambiente onde estava mergulhado, então eu digo emergiu. Agora, se eu digo afundar, mergulhar, aí eu digo imergiu, tá? Então, emergiu é sair de um ambiente de estado mergulhado. E imergiu é afundar, mergulhar. Então, é preciso ter muita atenção na escrita dessas palavras. Informar. A cozinheira acabou de informar o bolo. Olha aí essa frase. Agora, vamos ver aqui essa outra frase, né? Com informar, ele telefonou para informar o horário dos jogos. Crianças. Olha só, uma troca de letras já muda completamente o significado. Informar que, como diz a cozinheira, acabou de informar o bolo. Dá a ideia de que foi posto, né? Colocava informar. Quando eu digo informar, ele telefonou para informar o horário dos jogos. Ele telefonou para avisar, né? Para dar informações. Então, informou o horário dos jogos. Então, existe aqui esta diferenciação. Arrear. Arrear. Quando eu digo arrear, crianças, é para colocar arreios, tá? Agora, quando eu digo arrear, já é no sentido de abaixar. Então, eu tenho aqui esta diferença. Arrear, polvo em arreios. Arrear já dá a ideia de abaixar, tá bom? Recriar. Olha, lembra de recriação. Ou seja, é o momento de diversão, divertir. Recriar. Agora, quando eu digo recriar. Com mim, ó. Recriar. Aí, não, né? É algo que precisa ser criado de novo. Ou seja, criar de novo. Recriar, criar de novo. Recriar, divertir. Temos mais informações para vocês. Lembra aí da sílaba tônica que nós estudamos? Vamos colocar aqui em prática, tá? Eu tenho aqui algumas palavras. Alicate. Qual é a sílaba tônica? Tá. Olha só, na leitura dessas palavras, identificamos o quê? As sílabas tônica, não é verdade? E as sílabas tônicas dessas palavras, elas estão em destaque, né? O K, K, N, B, T, T. Não é assim? Então, preste atenção, ó. Quando a sílaba tônica for a penúltima, se escreve com? É. Sílaba penúltima. Alicate. A sílaba tônica é a penúltima? Sim, é a penúltima. Em banquete. É a penúltima? Sim, é a penúltima. Em bilhete, é a penúltima? Sim, então eu escrevo com E. Beleza? Quando a sílaba tônica for a última, eu escrevo com I. Gibi. A sílaba tônica é a última? Sim, é a última. Abacaxi. A sílaba tônica é a última? Também, né? É a última. Jabuti. A sílaba tônica, o T aqui, é a última? Também, né? A sílaba tônica é a última. Então, por isso que Gibi, Abacaxi, Jabuti, aí foram escritos com I. Beleza? Ficou fácil aqui? Gostaram dessa dica? Então, vamos adiante. Tá bom? Então, crianças, eu separei aqui algumas palavras com E e com I. Na verdade, é o que eu sempre digo a vocês, desde o primeiro dia de aula, no qual estudamos ortografia. Crianças, ortografia não tem segredo. Você precisa ler muito. Você precisa escrever, é claro. Você precisa colocar em prática aquilo que você lê. Porque a partir do momento que você lê muito alguma coisa, você começa a o que? A gravar. Isso mesmo. Colocar na sua mente. Você já sabe como é a grafia da palavra. Porque a nossa língua portuguesa, como eu já disse, existe uma grande diferença. Uma diferenciação de fonemas. Nem sempre aquele fonema é representante da letra. Nem sempre baixa é igual o som e a letra. Porque sabemos que cada letra tem um som. Mas aí começa a haver confusões. Porque nem sempre existe essa união estável entre fonema, que é o som e a letra na língua portuguesa. Então, começa a haver algumas diferenças. E é aí que existe, aí que começa a existir a dificuldade na escrita. Não é verdade? Então, é necessário muita leitura. É preciso escrever. Como eu sempre disse, como eu sempre digo para vocês, sempre o uso do dicionário. O dicionário seja aquele impresso. Na internet tem dicionário? Tem sim. Na internet também tem dicionário. Então, se você está com dúvida, é sempre bom você recorrer ao dicionário. O dicionário ali tem a escrita correta das palavras, como também o seu significado. Então, ortografia não tem segredo. É só muito treino e praticar. Certo? Então, aqui algumas palavras com E e I. Então, contente. Verifique aí como é a grafia. Contente. Presente. Presente. Arrepio. Cadeado. Esquisito. Umidade. Adiante. Inicar. Pior. Pitul. Possui. Adiantar. Campeão. Meritíssimo. Toque. Crânio. Dente. Agente. Sorvete. Sorvete. Gigante. Leite. Verdade. Escritura. Mole. Bate. Engole. Peixe. Cole. Tempestade. Saudade. Seringa. Mexericas. Confetes. Engolir. Privilégio. Cariado. Então, realizamos aqui a leitura de algumas palavras. Vamos aqui para o exercício. Bem fácil. Complete as palavras abaixo com é ou i. Exame. E aí, eu escrevo com é ou com i. Enteado. Eu escrevo com é ou com i. Quase. Eu escrevo com é ou com i. Adiante. Com é ou com i. Ponteagudo. Com é ou com i. Privilégio. Com é ou com i. Vamos ver aqui qual é a resposta. Ó. Exame. Com é. Enteado. Com é. Quase. Com é. Adiante. Com é. Ponteagudo. Com i. Privilégio. Com i. Certo, crianças? Bom, finalizou aqui a nossa revisão de ortografia. Certo? Lembrando, nós já tivemos uma aula presencial há alguns meses em sala de aula sobre esse assunto. Também foi gravada uma aula, né? Para vocês reprisando, né? Reproduzindo a mesma aula que tivemos em sala de aula, né? Eu acredito que vocês já assistiram este vídeo. Então, assistindo este vídeo aqui de revisão, acredito que vai auxiliar muito vocês. Mas, detalhe, não se esqueçam aí de ler o livro, né? Verdade, que também é uma ferramenta muito importante. Então, crianças, o que eu sempre digo, as orientações, muita atenção no momento de responder à atividade avaliativa, tá? Muito cuidado com os enunciados das questões, tá? Saber o que realmente a questão ele está pedindo, tá bom? Muita calma. Não tem pressa. Você está aí na sua casa, né? Na comodidade da sua casa. Então, não precisa ter pressa. Tá bom, crianças? Então, um grande abraço. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau. 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 Obrigado.